Hoje o desafio é encontrar passagem secreta aqui nas férias do PK-XD Lá na Gravidade Zero a gente conseguiu encontrar uma passagem secreta incrível Será que nessa atualização das férias também tem passagem secreta? Vamos tentar descobrir agora! É isso mesmo pessoal, vamos tentar achar passagens secretas aqui na atualização de férias do PK-XD Porque passagens secretas é muito legal, a gente pode brincar de esconde-esconde, pode fazer várias coisas bem maneiras E eu estou muito, mas muito ansioso mesmo Mas pessoal, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei E inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra secreto Quem comentar a palavra secreto vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, beleza? Então partiu pessoal, porque o desafio vai ser logo O desafio vai ser insano E a gente precisa achar passagens secretas Caraca, aqui ó Vou ir até o sol de pipa, nova atualização Não, 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 não é isso não A gente não quer saber de sol não Só a gente sobe já direto A gente quer mesmo, sabe o que? Passagens secretas Vamos procurar aqui, pelo menos Deixa eu entrar aqui nessa corrida Porque na corrida provavelmente possa ter alguma coisa de passagem, né pessoal? Se bem que, ó Só tem aqui a parte de baixo A gente olha ali embaixo, a gente consegue ver a parte de baixo Aqui tem caixa secreta Não tem passagem secreta Deixa eu pegar essa caixa secreta Duzentas moedinhas Beleza Agora a gente tem que subir mais ainda Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo E vamos analisando É porque aqui, se bem que nessa atualização de férias Teve mais, é... Isso daqui só, né pessoal? Só teve mais essa pista aqui E só, né? Eu não lembro de mais alguma coisa Olha, mais uma caixa secreta que eu ainda não peguei Eita, eu tô precisando pegar bastante caixa secreta aqui então, hein Opa, duzentas moedinhas de novo Beleza Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, ahn... Procurar passagem secreta Ah, até cair, pessoal Porque não tem nada aqui, ó Vamos pra lá aqui, ó Trade moto que é mais rápido Beleza Aqui, ó, não tem nada secreto, né? A não ser embaixo daquela rampa ali, ó Será que embaixo daquela rampa pode ter alguma coisa? Eu não sei Mas a gente pode analisar Vamos analisar Ahn... Tem... É, tem uma bela de uma passagem aqui E a gente cai se a gente passa pelo lado E isso daí não ajuda muito a gente, não Não mesmo, pessoal Isso eu não considero uma passagem secreta Vamos ver aonde mais pode ter passagem... Já sei Aqui, ó Olha só Peraí, minha cabeça passou, pessoal Se minha cabeça passou Pode sim ter uma passagem secreta por aqui, pessoal Pode sim ter uma passagem secreta por aqui Deixa eu analisar melhor Ahn... Deixa eu ver aqui, aqui, ó Beleza Ahn... Não, 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 não Passa a cabeça Mas não passa o restante Será que eu precisaria de duas pessoas? Olha, dá pra fazer aquele bug de tentar entrar aqui, pessoal Ahn... Mas eu precisaria de mais de uma pessoa Olha só Opa Opa, opa, opa Consegui Identificar alguma coisa Olha só, olha só Consegui aqui, ó Olhar para dentro Pelo menos dessa passagem secreta É uma passagem secreta, né, pessoal A gente já achou uma passagem secreta aqui, ó Caraca Já temos uma passagem secreta Onde a gente pode utilizar Para fazer escondes, escondes e trollagem Com os nossos amigos, né? Mesmo isso vai ser muito legal Muito engraçado Vamos continuar pesquisando aqui, ó Procurando Deixa eu ver Aqui nas férias do PK-XD Não teve mais nada Só teve coisa Lá no robozão Lá dentro do robozão Porque foram coisas de Opa Fiquei preso Eita Pensei que era uma passagem secreta aqui, ó Eu pensei que era uma passagem secreta Lá dentro do robozão Teve a atualização Da Crazy Run, né, só Deixa eu ver aqui, ó Não, não, não Isso daqui não é nada Deixa eu ver Eita Caraca, pessoal Isso é novo pra mim Meu Deus Olha isso Eu entrei quase tudo Só ficou as pernas Deixa eu ver Se eu sair da bicicleta Caraca Se eu sair da bicicleta Eu fico pro lado de fora Pessoal Eu acho que a gente conseguiu encontrar Uma passagem secreta No robozão Atrás do robozão É sério isso? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu pegar uma bicicleta de novo Olha isso Você entra todinho no robozão Aqui não deixa, ó Aqui não deixa Mas quando você chega aqui, ó Eita, olha isso Quando chega aqui, pessoal Tem uma Tem uma entrada Que isso? Eu quero entrar lá pra dentro Eu não consigo visualizar lá dentro Olha Não deixa eu ver lá dentro A câmera é como se fosse travada A câmera trava, olha só Não deixa eu ver lá dentro Caraca, pessoal Isso daqui é insano Isso daqui é muito Mas muito insano mesmo, pessoal Caraca Isso daqui com certeza é uma passagem secreta Mas como a gente vai conseguir ver lá dentro Opa Aqui é o braço dele É mesmo? Bugado Caraca Eu precisava da ajuda de alguém Pra tentar fazer um bug E nesse mundo aqui Eu tô sozinho Deixa eu pensar Deixa eu pensar Pensa, pensa, Fidelis Pensa, Fidelis A gente precisa pensar muito Não cai Não cai, caiu Tá Tá Tive uma ideia Tá Tive uma ideia, pessoal Eu vou tentar fazer essa ideia Eu vou tentar fazer de novo aqui Deixa eu entrar aqui Beleza Entramos aqui Já que não deixa eu visualizar lá dentro E se eu Tentar pegar a câmera Será que vai deixar eu tentar pegar a câmera? Deixa eu ver Deixa eu pegar Deixa eu pegar a câmera Ah, pessoal A câmera também fica do lado de fora Olha isso Ah Parece câmera de segurança Caraca Consegui Pessoal É só virar a câmera Meu Deus Do céu Olha isso Eu não acredito Caraca Pessoal A gente consegue ver dentro do robôzão Olha isso Caraca Olha só Tô vendo a minha bicicleta E tô vendo dentro do robôzão Não tem nada, pessoal Olha isso Só tem as riscas Só tem a casca dele Eu queria entrar lá dentro Pra poder tirar uma foto Será que a gente consegue? Ai, caraca Esse desafio acho que vai ser difícil, pessoal Se eu ficar virando assim muitas vezes Não Ele só deixa eu ver lá dentro Meu Deus Esse vídeo merece muito like seu, pessoal Vai deixando bastante gostei nesse vídeo Porque merece muito Mas muito gostei mesmo Caraca Eu quero entrar lá dentro Ai, meu Deus Eu acho que vou precisar da ajuda de alguém Eu preciso chamar algum amigo meu Pra gente tentar entrar aqui dentro do robôzão É isso mesmo Eu preciso chamar algum amigo Pra gente tentar entrar dentro do robôzão Caraca Isso aqui vai ser insano Imagina um esconde-esconde A gente vir parar aqui dentro, velho Ninguém vai encontrar a gente jamais Meu Deus do céu Beleza Mas eu preciso de alguém com uma bicicleta também Dupla Pra gente tentar entrar lá dentro Eu acho que vai ser a única forma Se você tem um amigo também Que quer tentar entrar lá dentro Chame seu amigo Pegue uma bicicleta dupla Essas bicicletas duplas aqui, ó Deixa eu ver Essas daqui, ó Porque eu acho que vai dar Com essas duas Com essas bicicletas aqui, ó Tá, peraí Só preciso de um impulso Ah, eu fiquei preso Volta, volta, volta Beleza Ó, porque se a gente chegar aqui perto Olha só A gente vai meio que entrar aqui dentro já, né Se a gente ficar aqui Assim, desse jeito E colocar a bicicleta Olha lá A bicicleta já fica lá dentro É só o seu amigo clicar ali Pra sentar lá dentro ali, ó Pra sentar na garupa E já vai conseguir ir lá pra dentro, eu acho Mas a gente vai precisar fazer esse teste depois E isso, se vocês deixarem bastante gostei Nesse vídeo, bastante gostei Clica aí no botãozinho de se inscrever no canal E comentar a palavrinha secreta Que eu falei lá no começo do vídeo Beleza Então é isso, pessoal Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Fico Música 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 Tchau.